Uma lágrima caiu De repente um Levantei e quando olhei Em frente a porta era você Quase não Eu quero ouvir quem sabe diz aí! Eu quero ouvir quem sabe diz aí! Eu quero ouvir quem sabe diz aí! Olha a sua volta, tudo está no décimo lugar Coisa linda! E eu aqui E eu Se houveram no amor Meu desejeiro oficial Só você Que amor Eu contei Estrelas no céu Fui ver o mar Por quê? Estrelando por você Tudo que eu mais queria E o quê? Que você mandou Eu quero ouvir quem sabe diz aí! Eu quero ouvir quem sabe diz aí! Eu quero ouvir quem sabe diz aí!